Música Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saram todas as feridas Me ensina a ter certidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saram todas as feridas Te, te detiro Perão Teu amor E confessar minhas fraquezas Seu pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que danam Buscam Teu coração Te, te amo 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 A música faz parte da liturgia, faz parte da vida, e uma música clássica também é um alimento da alma da pessoa. Então quem ouve, escuta, a música ajuda a rezar muito também. Na Bíblia foram grandes os músicos, por exemplo, o Rei Davi tocava a harpa, cantava, do Templo de Deus, e para a comunidade é uma formação de novos músicos. Então são crianças que vão aprendendo a liturgia, a música, com pessoas profissionais, capacitadas. Então quem ganha com isso é a criança, ganha a igreja, ganha a comunidade, ganha o mundo também e a sociedade como um todo. Perceberam que hoje o Agnos Day está diferente, né? Um recital com as crianças mostrando um projeto novo, mas daqui a pouco a gente fala do projeto. A verdade é que a gente lembra sempre das histórias que a gente conta. Certo dia um grupo de tartarugas se prepararam para um piquenique. Só em decidir aonde seria o local desse piquenique já demoraram alguns dias, na verdade alguns meses. A tartaruga, vocês sabem, não são muito rápidas para as coisas. Mas então, depois de alguns meses, decidiram para onde elas iam. E começaram a sua jornada, colocaram os produtos, os lanches e foram. Começaram a caminhar alguns dias, algumas semanas e chegaram lá no local. Chegando no local, começaram a tirar os lanches, prepararam o piquenique todo e perceberam que não tinham trazido o sal. Ali começou a discussão, a culpa foi tua, foi tu que esqueceu, não, eu preparei o lanche, não, eu preparei o suco, você esqueceu o sal, papapá. E ali foi a discussão, uma e a outra discutindo, até que a mais velha tomou, não, não, não. Não importa de quem é a culpa, de quem esqueceu o sal, mas quem é que vai buscar? Porque nós temos que começar o nosso lanche, o nosso piquenique. A discussão voltou, não, eu não vou, eu não posso, eu estou cansado, eu sou velha, eu sou novo, eu não sei, eu não posso. E ali tomaram mais algumas horas de discussão, até que novamente a mais velha tomou a palavra e falou, não, não, quem vai buscar é a mais nova. Você é mais ágil, você é mais rápido, está menos cansada. Conseguiram convencer a mais nova a ir buscar. Então ela tomou. Só que antes de sair, ela retornou e falou, eu vou, mas eu não quero que ninguém coma antes de eu chegar. Vão esperar eu voltar. Vão? Vão. Tudo bem, todo mundo decidiu. E a mais nova saiu para buscar o sal. Esperaram uma, duas, três horas, um, dois, três dias. No sétimo dia, a mais velha pegou o lanche e falou, eu cansei, eu vou comer. E começou a abrir. Quando abriu o lanche, a mais velha, a mais nova saiu da moita e falou assim, ahá, eu sabia que vocês não iam me esperar. Ora, ela estava todo esse tempo escondido na moita. Não foi buscar esperando que os outros iam fazer. É mais ou menos assim que a gente faz na nossa vida. A gente espera pelo outro. A gente não toma atitude. E quando tomamos, ficamos olhando se o outro vai fazer ou não. Às vezes até escondido. E é isso que a gente muitas vezes faz. E é isso realmente que quase todos fazemos. Eu estou aqui com o Diogo. O Diogo que tomou uma atitude diferente, que não esperou pelo outro. O Diogo que fez algo, o melhor, idealizou esse projeto. Eis-me aqui. Mas antes de conversar com o Diogo, nós vamos ouvir mais um pouco desse projeto. Mais um pouco das crianças no recital e na sua apresentação. Vem comigo. Bom, e com muita alegria, recebemos a todos que estão aqui para prestigiar o segundo recital de música, Eis-me Aqui. Nessa noite, teremos lindas apresentações dos alunos do curso de violão e teclado. Sobre a regência das professoras Sheila Arkes. Estão conosco músicos colaboradores que com muito carinho participarão desse recital. E os apresentaremos agora. Professores da Escola de Música Arte Bass, Marcos e Guilherme. Os cantores Cleide e Regina, Ricardo. E na harpa, o Sr. Anatólio, que fará uma demonstração de seu talento e da bela sonoridade da harpa. Música Arte Bass, Marcos e Guilherme. Música Arte Bass. Música Arte Bass, Marcos e Guilherme. 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 Oh, I'm waking up I feel it in my bones To make my sisters warm Welcome to the new age 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 Oh, 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 oh I'm radioactive, radioactive I raise my flags, tie my clothes It's a revolution, I suppose Gaining rest, two feet's right in Breaking in, shaping up The checking out of the prison bus This is it, the fuck loves Oh, I'm waking up I feel it in my bones To make my sisters warm Welcome to the new age Welcome to the new age Welcome to the new age To new age Oh, 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 oh Videoactive, videoactive Oh, 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 oh Videoactive, videoactive All systems gone Sun hazard died Deep in my bones Deep in my bones Straight from the inside I'm waking up I feel it in my bones To make my sisters warm Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Eu sei que eu já tenho a idade De ver a verdade que eu quero é ser meu Vamos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua vontade que nunca teve Vamos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua bondade que nunca teve Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Deus está presente aqui Quando estamos juntos entre Deus a Ti Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surgir entre nós Em adoração, Senhor, amor Quando estamos juntos entre Deus a Ti Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surgir entre nós Em adoração, Senhor, amor Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Deus está presente aqui Deus está presente aqui Deus está presente aqui Resolvi pedir a Deus Para que possa te guardar Ser teu anjo protetor Te velar e te cuidar Quando precisar Por sua vida em mim Deus está presente aqui Você é teu anjo aqui Amém 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 Esquecer de ti, tua vida Deus translantou em mim Há um anjo aqui, quem intercede por ti Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Posso acreditar, sou teu anjo aqui Ouviram? Bonito né? Elas já tomaram a primeira atitude Às vezes a gente fica esperando com a tartaruga escondida atrás da moita Mas não tem problema, vamos tomar uma atitude O Diogo aqui, como eu já falei, ele tomou essa atitude algum tempo atrás Ele vai nos contar isso Diogo, mas como é que foi essa ideia? Como é que surgiu? Ou por que que surgiu essa vontade que tu teve? Legal Eu já trabalho com grupos de música já há bastante tempo Desde a minha adolescência, sempre gostei muito da música na minha vida Eu sei da importância dela e acredito que ela tem um papel muito importante Para todos aqueles que escutam, para a comunidade Enfim, para aqueles que também valorizam a música Em 2013 eu tive a participação como voluntário na Jornada Mundial da Juventude Lá no Rio de Janeiro E a partir de lá surgiu a vontade, o desejo de servir de uma maneira diferente E proporcionar também momentos diferentes, construtivos, participativos Incentivando o envolvimento das crianças e adolescentes da nossa paróquia Aqui na paróquia mesmo Através da música, seja na liturgia, seja através de um curso E daí veio essa ideia Por que não a gente potencializar o envolvimento dessas crianças Em um ambiente bacana, onde elas pudessem aprender a tocar algum instrumento E com certeza a gente tem aquele desejo de que elas um dia Também venham a ajudar a gente nas celebrações litúrgicas A nossa comunidade já é uma comunidade um pouco antiga E a gente sempre tem aquela necessidade, aquela carência de músicos na comunidade Então, dessa necessidade surgiu também a ideia Poxa, nós podemos aproveitar, lançar uma semente aí Ver o que a música pode fazer diferente na vida das crianças E ao mesmo tempo, essa sementinha, aos poucos ela vai brotando, germinando no coração de cada uma delas E elas podem, por que não, responder com o seu sim, o seu ex-me aqui E então começar a servir de uma maneira diferente na vida da comunidade A gente não falou ainda, mas nós estamos na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Breve, talvez nós teremos novidades da paróquia Teremos algo a mais aí Mas, Diego, a gente não pode deixar de dizer que a paróquia também ajuda no projeto Ela não só cedendo espaço, mas na estrutura Foi difícil convencer o paroco? Ele aceitou facilmente? Como é que foi? A comunidade em si, ela aceitou facilmente? Sim, não foi difícil, eu acredito que as pessoas que hoje exercem algum cargo de liderança Aqui dentro da comunidade, tem essa preocupação também Acho que a igreja como um todo tem essa preocupação de pensar no futuro A juventude, as crianças, adolescentes como o futuro da igreja E não só o futuro, o presente já Porque para você ter um futuro com uma igreja cheia Você precisa plantar a semente no agora Então, se preocupar com o hoje E quais são os meios de evangelização dessas crianças, jovens e adolescentes? Existem vários, né? Mas acho que a música está muito presente, muito forte em todos eles Então, nós temos vários pastorais que exercem esse poder de evangelização desses públicos Como, por exemplo, coral, temos pastoral da infância missionária Grupos de jovens, catequese e outros tantos Porém, essas crianças participam nesses ambientes talvez mais como ouvintes do que como participação ativa E acho que a música, eu acredito muito que a música tem a proporcionar momentos diferentes Então, por que não o jovem pegando um violão, pegando um teclado, cantando uma música Ele não pode, de repente, proporcionar um momento mais alegre, um momento social bacana com outras pessoas também Eu sentia muito essa necessidade quando eu fazia catequese de eucaristia, catequese de crismo Sentia falta de uma musiquinha, né? Para animal em conta E nunca tinha, porque as pessoas talvez não sentiam a vontade para tal Ou... Talvez não tinham o governo a aprender também, né? Talvez não tinham esse aprendizado, não tinham conhecimento, né? Então, acho que é interessante isso, né? A gente potencializar o conhecimento, potencializar a evolução dessas crianças E elas sentirem a vontade para fazer um momento diferente E elas como protagonistas, como iniciadoras de um movimento diferente Dar uma cara mais alegre, né? Exercer essa espiritualidade juvenil diferente Nós vamos voltar a ouvir mais um pouquinho da música Vamos para o nosso intervalo E a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais com o Diogo A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Que já conhece a Jesus A grandeza paz só tem aquele que já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus Cedo ou tarde ou tarde ou tarde? O sentimento mais precioso A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus Quando perco a fé, fico sem controle Me sinto mal, sem esperança E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas odiar em paz Me sinto só, eu sei que não estou Pois nem você, o pensamento Meu medo se vai, eu pera, pera Me sinto da noite e da noite e doer Sendo tarde Sendo tarde Resolvi pedir a Deus Pra que possa te cuidar Ser teu anjo protetor Te velar e te cuidar Quando precisei Pôr sua vida em mim Deus me grita a mim Ser teu anjo aqui E aí E aí E aí Amém. 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 Mão. Nem o céu, nem as estrelas, nem mesmo mar, nem o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Amém. Amém. Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Viver com o nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Viver com o nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Minha família começa e termina Sabendo onde vai E que os homens carreguem Nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu Que ternura e que enxergue calor E que os filhos conheçam Que estão a força que brota A minha também O novo dia nasceu O tempo passou O nosso amor só cresceu Me sinto no céu Me sinto no céu Longe seu retrato Longe seu retrato Longe seu retrato Longe seu retrato Não é um retrato Não foi barato Não foi barato Não foi barato montar Toda a estrutura E adquirir alguns dos equipamentos Alguns dos instrumentos E também tem as professoras Como é que foi esse custo Os pais ajudam com alguma coisa A comunidade entrou com um valor maior Como é que foi isso, Diogo? Desde o início foi muito interessante Que toda a liderança Ela apoiou muito a ideia Ela viu a necessidade E então a gente começou a se organizar Para montar esse curso E no início até nós pensávamos Que deveria ser algo aberto Sem custo nenhum para a comunidade Mas aí a gente Também baseado em outras experiências De pessoas de fora A gente viu que Quando a coisa é de graça As pessoas não valorizam Então a gente lançou a ideia Para trabalharmos com uma coparticipação E a igreja ela apoia muito Essa ideia do projeto E ela patrocina Na verdade é a comunidade que patrocina A comunidade em nome das lideranças Deu o sim ao projeto E a Arca com 50% da mensalidade De cada um dos alunos Então hoje nós temos O aluno pagando 50% da mensalidade E a comunidade arcando com os outros 50% E esses valores Eles são utilizados hoje Para bancar as professoras Que são nossas parceiras de trabalho Professora Sheila e professora Tânia Da Arcas Assessoria Musical Já estão com a gente já há dois anos Esse é o segundo ano Que a gente está fazendo esse trabalho Essa parceria Já rendeu dois recitais Já temos alguns alunos Que já estão exercendo ministérios Estão servindo dentro da própria comunidade Então está sendo muito legal O resultado do projeto Alguns talvez vão tardar um pouquinho Algumas sementes demoram um pouco mais Para gerarem frutos Mas a gente tem que sempre Com certeza Se não aqui dentro Mas nas vidas deles Na família Com certeza Eles vão agir diferente E todo esse trabalho vai servir Para a maturidade de cada um deles Para serem cidadãos cada vez mais melhores Talvez você que está ouvindo a gente Às vezes já se perguntou Para onde vai meu dízimo O dízimo que você paga na sua igreja Sendo ela católica ou não Aqui é uma resposta A comunidade Que paga com o dízimo Na verdade não deixa de ser o dinheiro Que entra através do seu dízimo Ajuda a custear 50% Desse projeto Que na verdade Às vezes ultrapassa 50% Porque tem a luz A água que eles usam Tem todos os equipamentos Que já foram adquiridos E assim em diante Diogo Tu idealizou esse projeto Ficou um tempo na frente E hoje Não está mais Quem é que coordena O projeto hoje? Hoje nós temos o Jean Jean Ferreira Que também já é Figurinha carimbada Aqui da comunidade O projeto teve um probleminha Pessoal agora saiu correndo Por isso que não está na gravação Mas vamos falar por ele Desde já agradeço A força de vontade dele Todo o apoio que ele tem dado Ao projeto Com certeza A gente tem um determinado Prazo de validade Também à frente de algumas atividades Então É importante que outras pessoas Também assumam E deem uma cara diferente também Para aquilo que foi iniciado Então essa transição Ela foi uma transição Bem tranquila Até porque Ele também é muito envolvido Com música Gosta muito de música Tem os filhos dele Participando do projeto Então tudo isso Veio a ajudar a sua mente E além do Jean A gente também tem a Denise A Denise Que também foi aluna do projeto Ela já é adulta Mas ela iniciou Junto com a filha dela A fazer aula de violão Fez durante uns 5, 6 meses E resolveu dar um tempinho ali Porque tinha outros afazeres também Mas ela assumiu A secretaria do projeto Então toda a parte De comunicados Organização Meio de campo ali Entre professor Igreja E alunos É a Denise Quem está agilizando Então muito legal também Nosso muito obrigado A Denise E ao Jean Por estarem à frente Desse projeto agora Eu até me sinto envergonhado De estar aqui falando Acho que eles deveriam Estar aqui falando Mas enfim Estamos juntos Eu e o Volta Meia Também estou apoiando E suportando No que precisar Tu falou algo Que deixou agora Com uma pouquinho Tu falou da Denise Que ela veio já Quer dizer assim Para mim participar Eu como adulto Também posso Trago meus filhos Como é que funciona Como é que eu me inscrevo Para a gente estar Fazendo parte do projeto Legal Desde o início A gente trabalhou muito Com a experiência Que a Sheila e a Tânia Elas trazem De outros ambientes Elas são professoras Também em escolas E até mesmo Dentro da empresa Que elas trabalham A gente acredita Que a turma em si Ela tem que sentir a vontade Tem que evoluir Tem que ser um trabalho constante Então a gente preza Muito trabalho coletivo Seria possível Entrar um aluno novo Numa turma já existente A gente definiu Que no primeiro momento Não Salvo ele teria que fazer Uma avaliação Junto com a professora Para ver se ele ia conseguir Manter o ritmo da turma Para a gente ser justo Com todos também Aqueles que já estão Na turma Não se atrasarem Devido àquele que De repente está mais cru E aquele que entrou Também ter um pouco Mais de atenção Ou ter o seu ritmo De aprendizado respeitado Então a gente definiu Como sendo Um trabalho em turmas Mais fechadas Então agora a gente tem Três turmas em andamento É um projeto que ele tem Duração de dois anos Então a turma que iniciou Há um ano e meio atrás Esse ano Tem uma formatura A gente vai organizar Uma formatura E assim que essas turmas Forem evoluindo E forem se formando A gente também vai Trabalhando com aqueles outros As outras pessoas Que estão interessadas E querem fazer parte Do projeto também Então a gente tem A Denise O pessoal da secretaria Da paróquia Eles sempre estão Organizando uma lista De interessados Então quem vai estar Na próxima turma Então vai ter Um pessoal já organizando Tudo certinho E você falou Dos adultos A gente também Toma esse cuidado Para que não seja Uma turma tão Misturada Porque a gente sabe Que os adultos Têm um ritmo De aprendizado Diferente das crianças E talvez aquilo que Interessa Aos adolescentes E crianças Não seja tão Interessante Para os adultos Então são Metodologias diferentes E a gente procura Respeitar cada uma delas Então a turma de sábado Que a gente tem Sábado de manhã É uma turma mais adulta E as turmas de sexta-feira São turmas mais Juvenis Então acho que é importante E a gente deve Seguir para os próximos anos Com essa abordagem A gente vai ficando por aqui Vamos ouvir um pouco mais Do recital Das crianças Você que tem interesse Não só de participar Mas quem sabe Também levar esse projeto Para a sua comunidade Pensar em algo diferente Vem aqui Fala com o Diogo Fala com o Jean Ele apresenta As professores Para quem sabe Fazer um projeto Semelhante Um projeto legal Eu particularmente Sou apaixonado por música Não é à toa Que eu estou Que esse programa Foi desenhado Dessa forma Mas É isso O Agnos Day É isso É música É bate-papo E principalmente O Agnos Day É mostrar o que a gente faz Mostrar os músicos Da nossa casa Da nossa cidade Esse é o Agnos Day Diogo Te agradeço mais uma vez Levo meu abraço Para o Jean Para a Denise Para as professoras Que infelizmente Hoje não estão aqui Com a gente na gravação Mas vamos ter um outro dia Vamos gravar E mais uma vez Eu deixo você à vontade Para falar Se despedir O que achar interessante A gente agradece A oportunidade também De a gente estar Usando esse meio De comunicação Para evangelizar Através desse projeto Nos colocamos à disposição Também Caso alguém Tenha interesse Em conhecer um pouco Mais no detalhe Como o projeto Foi concebido E como ele está hoje E principalmente A gente gostaria De aproveitar o espaço Para agradecer Ao Padre Venceslau O nosso paroco As lideranças A CAEP Em nome do representante O Sérgio Que sempre tem apoiado Todos os eventos juvenis E tem mobilizado bastante A nossa paróquia Dando uma cara mais jovem Então muito obrigado mesmo Pelo apoio de vocês Muito obrigado Pelo patrocínio E por acreditarem Não só na organização Do projeto Mas sim na ideia Na força de vontade De cada uma das crianças Que hoje fazem parte Desse projeto Muito obrigado Mais uma vez A gente vai ficando por aqui E vamos ouvir mais um pouco Então nesse recital Da apresentação das crianças Até A CIDADE NO BRASIL Não era belo Mas mesmo assim Havia o meu garotas afim Cantava Help In Ticket to Ride Oh Lady Jean And Yesterday Cantava Viva A liberdade Mais uma carta Sem esperar Na sua guitarra Você parou Tu é jornada Na América Ste arra Estão E não me Estão E não me Estão Lutar com o Rio de Janeiro, lutar com o Vietnã Muitos motivos eu tenho para honrar E exultar o nome do Senhor Com todo o meu ser eu quero espalhar O seu amor era onde quer que eu vá Nada do mundo pode me parar Jesus me alcançou, me atraiu Me libertou, me pertenceu Ele me formou, me enviou E hoje eu fico para celebrar o seu amor Eu canto, eu grito, e não consigo mais parar É forte, é vivo, o seu amor mexe no lugar Eu canto, eu grito, e não consigo mais parar É forte, é vivo, o seu amor mexe no lugar Muitos motivos eu tenho para honrar Muitos motivos eu tenho para honrar E exultar o nome do Senhor Com todo o meu ser eu quero espalhar O seu amor era onde quer que eu vá Nada do mundo pode me parar Jesus me alcançou E me atraiu E me libertou E me perseguiu E me formou E me reivindicou E hoje eu fico para celebrar o seu amor Eu espero que você tenha me48 E o meu ser eu verdadeiro E eu fico para zombophê E aorato, eu glito e polícia Eu fico paraaten Eu vejo Amém. Sai do chão! Despertam aqueles que dormem As almas aflitas gritam por amor Nós somos geração eleita O dever nos chama Digam ele aqui, Senhor Despertam aqueles que dormem As almas aflitas gritam por amor Nós somos geração eleita O dever nos chama Digam ele aqui, Senhor Nossa juventude tem a força Que os pratos precisam Nossa juventude tem a cura Que os homens procuram Nossa juventude tem a paz Que as guerras não frustram Visto está vivo em cada um de nós Vem, viva o sonho do Senhor Vamos pegar o seu amor Somos a geração que neste tempo Ele levantou Ele levantou Vamos incendiar essa nação Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto que Jesus Jesus é a salvação Cantando bem alto que Jesus Quantos podem dar uma glória a Deus Despertam aqueles que dormem As almas aflitas gritam por amor Nós somos geração eleita O dever nos chama Digam ele aqui, Senhor Nossa juventude tem a força Que os pratos precisam Nossa juventude tem a cura Que os homens procuram Nossa juventude tem a paz Que as guerras não cruzam Visto está vivo em cada um de nós Vem, viva o sonho do Senhor Vamos pegar o seu amor Somos a geração que neste tempo Ele levantou Vamos incendiar essa nação Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto que Jesus Jesus é a salvação Vem, viva o sonho do Senhor